E aí, se tá de funk, chama que tá tendo, fio Fé em Deus pra nós E aí, e aí É o CBZ na voz E o GBS tá no beat, tô bem Tô pensando tanto em mim Já não vou ser que eu pensar em ninguém Tô tão bem assim Tô bem, fumando e tomando gin Preocupado a arrecadar as notas O máximo que eu consegui E não vai de camisa de time E não vai ser pina que ele expliquei Cabelo encortado, disfarçado e meus mano de grife Tô ligado que hoje tem bailão Vou colar depois do meu plantão Vou dar um salve naquela mina do popozão Que hoje ela é minha convidada e vai tá lá comigo Vai dançar na minha frente E eu vou tá lá de glock Pra disparar na cara de quem mexe onde não pode A nossa firma é forte e não dá moral pra loque O papo é reto, aí sou de periferia Visão de mora, mora de quem se criou com os cria Cresceu do lado da maldade vendo os traficante Trocando tiro com a p*** em todos os instantes E no meio de tanta guerra enxergou o funk E tá compondo até uns trap fumando skunk Tô bem, tô pensando tanto em mim Já não consigo pensar em ninguém, tô tão bem assim Tô bem, fumando e tomando gin Preocupado a arrecadar as notas O máximo que eu consegui E não vai de camisa de time E não vai ser pina que ele expliquei Cabelo encortado, disfarçado e meus mano de grife Tô ligado que hoje tem bailão Vou colar depois do meu plantão Vou dar um salve naquela mina do popozão Que hoje ela é minha convidada e vai tá lá comigo Vai dançar na minha frente e eu vou tá lá de glock Pra disparar na cara de quem mexe onde não pode A nossa firma é forte e não dá moral pra loque O papo é reto, aí sou de periferia Visão de mora, mora de quem se criou com os cria Cresceu do lado da maldade vendo os traficante Trocando tiro com a p*** em todos os instantes E no meio de tanta guerra enxergou o funk E tá compondo até uns trap fumando skunk Tô bem, tô pensando tanto em mim Já não consigo pensar em ninguém Tô tão bem assim Tô bem, fumando e tomando gin Preocupado a arrecadar as notas O máximo que eu consegui Tô bem, tô pensando tanto em mim Já não consigo pensar em ninguém Tô tão bem assim Tô bem, fumando e tomando Melhor conteúdo de funk você só encontra aqui Youtube.com.br BackG